Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer aqui com vocês, ó, essa florzinha aqui, tá? Que serve para... Florzinha, não, perdão, folhinha, para colocar assim na florzinha para topo de bolo, tá? Então, o material que a gente vai precisar, eu fiz esse daqui, né, de amostra, tá? Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, como vai ficar, tá? Mas esse papel aqui, vocês também podem fazer nesse papel, no formato, assim, mais grossinho, de 180 gramas. Ou pode fazer nesse laminado aqui, pra colocar assim, ó, na florzinha. Eu vou fazer aqui um pequenininho, tá? Pra dar uma demonstração como é que eu faço. Eu cortei aqui um pedaço, tá, de papel laminado com 15,5... Por 15,5, tá? É... Eu tô só medindo pra vocês terem uma noção, tá, meninas? Mas vocês não precisam seguir um padrão, não, porque vocês podem fazer menor, vocês podem fazer maior, o tamanho que vocês desejar, tá? Aí, aqui, ó, nesse papel aqui, essa minha amassadinha, que tava dobrada ali, eu vou dobrar, vou colocar assim, vou dobrar assim, vou dar uma dobra. Ó, preste bem atenção, tá? Porque é um vídeo bem rapidinho, mas, porém, um vídeo lucrativo, que você pode tá fazendo aí, se eu faço e ganha você mesmo, tá bom? Então, ó, dobrei uma vez, agora eu vou dobrar uma segunda vez, tá, ó. Dobrei pela segunda vez, e agora eu vou fazer um triângulo, olha. Esse triângulo aqui, tá? Ó, não dobra mais, porque senão vai ficar pequeno demais e vai dar ruim, tá? É só isso mesmo, você dobra, ó, papel abertinho, dobrou uma vez, dobrou a segunda vez, e fez o triângulozinho, tá bom? Aí, você vira assim, ó, essa parte fechadinha aqui, você vira, vira aqui assim, deixa eu colocar assim, vira pra você. Essa parte aqui, ó, que tá fechada, tá vendo? Aí, você vira ela assim, ó, bota ela virada pra você, e a aberta, você vira ao contrário. Aí, você vem com a tesoura, aqui, você vai fazer esse movimento, ó, vou colocar bem pertinho pra vocês verem, eu vou dar um pique pra cá, ó, e depois eu vou virar ao contrário, né? Botar assim de comprido, e vou fazer isso aqui, ó, vou fazer tipo um quadradinho. Aí, aqui, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó, uma meia folha, tá? Meia folha, ó. Tirar daqui, pra vocês verem como é que ficou. Meia folha, aí eu fiz uma, duas, três, quatro folhinhas, né? Fiz quatro folhinhas. Essas três aqui, essas três aqui que eu fiz agora, eu vou reversar, tá? Vou deixá-la aqui pra um próximo vídeo, a gente vai vir fazer um outro modelo com essas daqui. Então, eu vou deixar aqui no meu cantinho, né? E vou trabalhar nessa daqui. Depois dela pronta, você vai dobrar lá no meio de novo, e vai fazer esse movimento de... Como é que é o nome daquele leque? Tá? Todo mundo sabe fazer leque, né? E você dobra pra cá, ó. Vai fazendo isso aqui. Gente, isso aqui vocês podem vender, tá? No atacado ou no varejo pra confeiteira, tá? No atacado, vocês podem vender pra confeiteira e pra loja, tá? Lojas de... É... Lojas para artigo de confeitaria, tá bom? Pode fazer um saquinho com 100 e tá vendendo aí a 30 reais. É um bom preço, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o valor para atacado e o valor para varejo, tá bom? Ó, eu fiz isso aqui, tá vendo? Uma sanfoninha. Agora eu vou virar ao contrário. E tá aí a nossa folhinha para touper. Então, eu posso colocar aqui, ó, numa flor, tá vendo? Posso colocar assim. Eu posso vir com uma maior também, porque ela ficou um pouquinho grande. Eu posso pegar uma flor maior. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma bem grande. E tá colocando nela. Ai, meu Deus do céu, quando eu... Achei. Ó, essa aqui tá bem grande, tá vendo? Eu já tinha colocado esse raminho aqui, mas vamos dizer que não tem o raminho. E posso tá colocando ela aqui assim, ó. Olha como ficou linda, né? Deixa eu tirar esse raminho aqui, tá me atrapalhando. Pronto. Aí, eu vou colar ela aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E eu vou adaptar nessa flor aqui, tá? Aí, você pode colocar elas para vender. Arrumadinha dentro de um saquinho, né? Fazer uma embalagem bem bonitinha. E tá oferecendo aí para os seus clientes de boleira. Ou para lojas, tá? Eu vou deixar a sugestão de valor aqui, de preço, para vocês, tá bom? Ó, aí eu vou colocar aqui, ó. Olha como ficou bonito, gente. Ficou lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí um joinha no vídeo para estar ajudando o canal. Compartilha o vídeo com um amigo ou um familiar que esteja precisando ganhar um dinheiro extra dentro de casa. É uma ótima opção porque tá vendendo muito, tá tendo muita saída e tá muito em alta desse tipo de trabalho aqui, tá, gente? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Volto ainda essa semana ainda, tá? Talvez amanhã, talvez não. Volto amanhã para estar fazendo um outro modelinho aqui com vocês, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo aula aqui para vocês. Vou deixar aqui tudo juntinho, ó. Assim, e vou preparar a foto para... Vou preparar a foto para a capa do vídeo. Gente, beijo aí para vocês, tá? Se inscreva no canal quem não for inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos e nas suas redes sociais, tá? Ajuda no canal, aciona o sininho da notificação quando eu vier com uma novidade, vocês vão ser notificada, tá bom? E vocês têm acompanhado aí o canal, tá vendo que eu tô colocando umas coisinhas assim de rotina de limpeza. É porque eu tô querendo dar uma diversificada no canal para não ficar só nisso, numa coisa só, tá bom, gente? Muito obrigada.